E aí, gente? No vídeo de hoje eu vou falar de uma das trilhas sonoras mais incríveis do cinema. Eu vou falar de Cidade dos Anjos. Eu vou falar do filme primeiro, ou dos filmes, já que o Cidade dos Anjos é o remake, e depois eu falo da trilha. O filme Cidade dos Anjos foi lançado em 1998, e ele é o remake de um filme alemão chamado Asas do Desejo. Esse filme alemão foi lançado em 1987. É bem próxima a data, né? 87, 98, normalmente os remakes demoram um pouco mais para ser feitos. Então, assim, os dois filmes têm um plot um pouco parecido. Os dois falam de um anjo que se apaixona por uma humana. E aí o desenvolvimento da história é um pouquinho diferente. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes dos dois e sem spoilers, ou sem grandes spoilers. O filme Cidade dos Anjos conta a história de um anjo que se apaixona por uma médica. Durante o filme, nos dois filmes, na verdade, eles mostram os anjos observando os humanos, né? E ajudando em momentos críticos da vida das pessoas. E nesse caso aqui, esse anjo, ele se aproxima dessa médica num momento que ela perde um paciente. E ele começa a acompanhar a vida dela, e de alguma forma, eles entram em contato um com o outro. Ela começa a interagir com ele. E aí, durante o filme, a gente percebe o desenvolvimento, desenrolar desse relacionamento até um determinado momento que ele precisa tomar uma decisão se ele vai abrir mão da eternidade ou não para ficar com ela. E aí eu quero parar por aqui porque muita coisa acontece aí depois, né? O final desse filme, ele é um pouco surpreendente. E, inclusive, esse filme tem um final diferente do filme alemão, tá? Então, eu quero parar para não estragar, se você não assistiu o filme, não estragar aí o final para vocês, tá? Mas, basicamente, ele mostra aí o relacionamento desse anjo com essa humana e a decisão que ele vai ter que tomar. Já no filme Asas do Desejo, o anjo se apaixona por uma trapezista. Em um determinado momento, ele vai parar num circo e ele se encanta por essa trapezista. E ele começa a acompanhar a vida dela, ir aos lugares que ela vai. E esses anjos, nos dois filmes, eles conseguem escutar os pensamentos das pessoas. Então, ele percebe ali as dificuldades dela, as angústias dela. E ele se apaixona. Então, no final, ele acaba decidindo abrir mão da eternidade para ficar com ela. E o encontro deles é um pouco mágico, porque ela nunca tinha visto. Apesar deles terem tido uma certa interação ali, mas só ele tinha visto. Ela podia ter sentido, mas ela não conhecia esse cara. Mas, de alguma forma, ela percebe que ele é uma pessoa especial para ela. Esse filme tem uma continuação. Um outro filme que é uma continuação. Mas eu não vou falar dele aqui, porque eu não encontrei disponível em nenhum lugar. Nenhum streaming, nem aqui no YouTube. O Asas do Desejo está disponível no YouTube. Eu vou deixar linkado na descrição, tá? Mas essa continuação eu não encontrei. Então, como vocês não vão conseguir assistir, eu não vou falar dele agora. Caso eu encontre, eu aviso vocês lá no meu Instagram. E aí eu falo direitinho onde que está disponível, tá bom? Eu recomendo que você assista Asas do Desejo, primeiro, e depois Cidade dos Anjos. Porque eles são a história dos dois, é praticamente a mesma. Só que eles têm diferenças na estética, no tempo. O Asas do Desejo, ele é um filme... Filmes europeus, normalmente, não todos, mas normalmente, eles têm um ritmo um pouco mais lento, mais contemplativo. Então, talvez seja mais interessante assistir esse filme. Eles têm escolhas estéticas muito diferentes. E esse filme, ele começa em preto e branco. Ele não é inteiro em preto e branco, tá? Eu sei que algumas pessoas têm uma certa resistência a assistir filme em preto e branco. Mas é muito interessante ver a escolha ali, como que ele usa o preto e branco e a cor. E ele é realmente mais lento, mais contemplativo mesmo. E depois você vai para o Cidade dos Anjos, que ele tem uma cara de filme americano mesmo. E tem outras escolhas. A forma de mostrar o relacionamento deles é diferente da forma do filme alemão, tá? Então, eu recomendo que assista... Se você não assistiu, que você assista os dois. Porque, se você é um entusiasta do cinema, é interessante ter contato com diferentes formas de olhar o cinema, tá? O cinema, ele é feito especialmente da forma que o diretor enxerga a história. E esse aqui é um ótimo exemplo de como eles optaram por coisas completamente diferentes para contar a mesma história. Agora, a trilha sonora é estrelada. Eu peguei aqui a lista de músicas e eu vou ler aqui só alguns nomes de peso aqui dessa trilha sonora, tá? A trilha começa com uma música do U2, que se chama If God Will Send His Angels. Depois, a gente tem uma música do Peter Gabriel, que se chama I Grieve. A gente tem também a incrível Uninvited, da Alanis Morissette. Essa música é lindíssima. Temos também Jimi Hendrix, com Red House. Eric Clapton, com Further On Up The Road. E aí, a gente tem uma aqui, que eu acho que é a mais famosa, que se chama Iris, do Google Dolls. Mas a gente tem outras. Aqui, eu só mencionei alguns nomes aí, pouco conhecidos, né? Mas a trilha é muito legal, tem muita música boa, tá? Muita música boa. E ela tem uma característica que não é mais muito frequente nos filmes hoje em dia. Eu espero que isso volte. Isso tá acontecendo em algumas séries. Mas ali nos anos 90, final dos anos 90, começo dos 2000, isso era muito frequente dos filmes terem trilhas muito pop, né? Com músicas muito famosas. E a gente, de fato, comprava o CD, né? A gente queria ter a trilha sonora. Então, era uma preocupação de lançar o filme e lançar uma trilha sonora também. Que hoje em dia, eu acho que não tem mais, né? Eu acho que são pouquíssimos filmes que se preocupam com isso, em lançar uma trilha sonora, né? Eu mesma tenho trilhas sonoras CDs, né? Várias trilhas sonoras de filmes daquela época. Então, eu acho que isso é muito legal. Eu gosto muito. Eu posso trazer outros filmes aqui também com trilhas interessantes. Mas aqui, esse filme, eu achei que teve uma preocupação muito grande, assim, em escolher músicas que fossem muito tocadas. Músicas que ficassem marcadas, assim, que marcassem o público e que fizessem lembrar o filme também. Eu vou comentar aqui duas músicas. Que essas duas músicas, eu acho que são as que mais representam ou que mais me fazem lembrar esse filme. Quero fazer um comentário que a frase que eu coloquei na thumb desse vídeo aqui, ela não é minha. Um executivo da Yahoo Music, na época, falou que essa trilha sonora era um golpe de marketing genial. E eu concordo com ele. Depois que as filmagens terminaram e eles fizeram o primeiro corte do filme, os produtores convidaram alguns músicos para assistir essa primeira exibição e criar uma trilha sonora. Entre esses músicos estavam Alanis Morissette e o Google Dolls. Depois de um tempo, Alanis escreveu Uninvited, o Google Dolls escreveu Iris. E em uma entrevista para uma revista chamada Songwriting, o vocalista falou que a inspiração para essa música veio do fato que ele queria fazer parte de uma trilha sonora com Alanis Morissette, Peter Gabriel e o U2. Essa trilha foi um sucesso logo de cara. Ela estreou no 23º lugar da Billboard, da Billboard 200. E na semana seguinte, ela já estava no top 10. E logo em seguida, ela ficou em segundo lugar por umas três semanas até atingir o topo da Billboard. E foi uma trilha sonora que vendeu muito, vende muito até hoje. Foi muito tocada no rádio, principalmente as duas músicas que eram as músicas mais trabalhadas das músicas da trilha sonora, que foram as músicas Iris e Uninvited. Uninvited foi indicada a três Grammys e levou dois deles. Um deles é a de melhor performance vocal de rock feminino e a outra de melhor música de rock. Então esse é o vídeo de hoje. Se vocês quiserem saber de mais alguma trilha sonora, coloca aqui nos comentários, tá? E se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com seus amigos. Até o próximo vídeo.